O que é a coleção de livros? O pai e a minha mãe nunca fizeram, acho que eles nunca fizeram nada, assim, muito pouca coisa tirada daqui, a minha irmã fez biscoito de marzipan, mas eu namorava muito e falava assim, nossa, o dia que eu, sei lá, encontrar com um Rui Barbo na frente, vou fazer essa receita, muita coisa gringa. E daí eu virei pro meu pai um dia e falei assim, pai, quando eu sair de casa, eu vou levar essa coleção de livros, pode levar, pode levar, não gosto dessa coleção de livros, as coisas são muito difíceis, não faço. Daí quando eu saí de casa, eu falei, bom, vou levar, meu pai falou, quem me disse? E minha mãe falou, não, é verdade, isso era uma coisa que, uma conversa que aconteceu. E quando eu resolvi estudar gastronomia, antes de cursar gastronomia, eu comecei a estudar esses livros e lia a parte teórica, fazia as receitas, entendia, e foi aí que eu fiz essa receita. E além disso, uma professora Linha do Senac falou que era maravilhoso como referência, como base, como consulta, que esses livros têm uma base teórica muito boa. E eu descobri, antes da Nina Horta morrer, eu um dia postei no Facebook uma coisa desse livro e tal, e a Nina Horta falou assim, ah, não fui eu que traduzi isso? Nossa, foi mesmo. E é muito engraçado, porque como a tradução é antiga, acho que é de 86, tem coisas que não tem nome em português aqui ainda. E é muito legal, porque eu falo assim, ah, não, agora essa técnica tem um nome aqui em português, daí tem uma tradução assim, é maravilhosa, tradução da Nina Horta. Mas é isso, queria só falar sobre esses livros, que vira e mexe eu trago algumas referências desses livros. Se alguém achar no Mercado Livre essa coleção, compra sem medo, que é muito, muito bom. E assim, ah, não, agora essa técnica tem um nome aqui em português, daí tem um nome aqui em português, aí 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 tem